Hoje você vai fazer algo que milhões de pessoas sonharam, artistas imaginaram e cientistas planejaram por mais de um século. Pousar e tentar viver em Marte, o planeta vermelho, o vizinho misterioso da Terra e um dos lugares mais hostis e fascinantes do sistema solar. E antes de você se empolgar, só um aviso. Isso, sobreviver aqui é tipo tentar acampar dentro de um deserto gelado, sem ar e cheio de poeira tóxica. Boa sorte, explorador! Meu nome é Gabriel Nogueira e você, como sempre, é muito bem-vindo nesse canal. E desta vez, vamos descobrir como seria viver em Marte. Partiu! Marte há muito tempo desperta a imaginação como o potencial próximo lar da humanidade. O planeta vermelho parece convidativo à primeira vista, mas a realidade está longe de ser hospitaleira. Mesmo uma breve visita representa um desafio para a vida como a conhecemos. Em média, Marte fica a 56 milhões de quilômetros da Terra. E uma viagem até ele com a tecnologia atual levaria entre 7 a 10 meses para chegar. É muito longe. E nada melhor do que viajar para Marte usando a Starship, uma típica nave da SpaceX, que pretende ser a primeira nave tripulada a chegar em Marte nos próximos anos. É melhor economizar boa parte de seus suprimentos ao longo da viagem, afinal é muito longa. E não se esqueça de manter uma rotina de exercícios físicos. Mas enfim, relaxe e admire a vista. À sua direita, você pode ver a imensidão do espaço escuro. Se olhar à esquerda, bem, o outro lado do espaço escuro. Depois de esperar alguns meses, sua nave começa a se aproximar. Marte cresce pela janela. Um mundo avermelhado coberto de cicatrizes. A atmosfera marciana até existe, mas é tão fina que faz até o ar do topo do Everest parecer confortável. Sabe aquele calor absurdo da reentrada na Terra? Aqui quase não rola. O problema é o oposto. Você quase não tem freio. Para se aproximar da superfície com segurança, poderíamos usar três técnicas. A primeira opção é um escudo térmico gigante e muito resistente. Quando a nave entra na atmosfera marciana, mesmo sendo fina, há atrito suficiente para gerar muito calor. A nave poderia usar um escudo térmico enorme, muito maior que o usado na Terra, para suportar 1500 a 2000 graus Celsius. O problema é que mesmo com o escudo, a velocidade só cai para mais ou menos 1500 quilômetros por hora. Ainda é muito alta. Uma segunda opção é a aerofrenagem e mais manobras para aumentar o arrasto. A nave pode voar um pouco durante a queda, usando a própria forma do casco como um tipo de asa fraca. Isso permite pequenos movimentos laterais e leves mudanças de direção. Isso reduz um pouco a velocidade, mas ainda não é o suficiente. Por isso, a terceira técnica seria a mais eficiente. Retropropulsores. Para Marte, a solução final é usar foguetes em grande intensidade. Eles reduzem a velocidade de centenas de quilômetros por hora para praticamente zero. Uma nave tripulada precisa usar foguetes para pousar. Não tem escolha. Agora se prepare. Você está prestes a pousar num planeta onde mais da metade das missões falharam. A sua ainda não. Mas o dia está só começando. Finalmente na superfície. Esse lugar é bem diferente da Terra. E qualquer descuido aqui pode te levar a óbito em questão de minutos. Aqui estamos. Você é o primeiro a andar onde ninguém nunca pisou. O céu em Marte tem uma coloração amarelo-alaranjado. Isso ocorre porque a atmosfera é feita principalmente de dióxido de carbono e poeira dióxido de ferro. Essa poeira, que é a mesma na superfície, absorve a luz do Sol e reflete em tons laranjas e amarelo. A gravidade aqui é só 38% da terrestre. Pular em Marte é divertido. Cair, nem tanto. Só que respirar é impossível sem equipamento especializado. Já que a atmosfera rarefeita quase não tem traços de oxigênio. Já as temperaturas em Marte variam. Na maior parte do tempo, fica em torno de 65 graus Celsius negativos. Mas, em certas épocas do ano marciano, como no verão, por exemplo, a temperatura chega a 20 graus. Mas as noites são brutalmente frias, chegando a 153 graus Celsius negativos. Um frio extremo que pode causar queimaduras em segundos e hipotermia fatal em minutos. Se você olhar atentamente para o céu marciano, poderá ver dois grandes asteroides. Na verdade, esses asteroides são as luas de Marte. São Phobos e Daemons, pequenas rochas espaciais que orbitam o planeta. É uma visão bem fascinante. Que tal explorar um pouco mais a superfície? Pelo que posso ver, você está explorando uma região chamada Cratera Gali. Um buraco colossal com 150 quilômetros de largura, cercado por montanhas e dunas avermelhadas. Ela é bem conhecida porque é exatamente aqui que o rover Curiosity da NASA está explorando atualmente. Olha ele aí. Está bem sujo, desgastado, mas ainda vivo. Sim, esse é o Curiosity. O rover mais aventureiro do planeta vermelho. Esse carinha já está aqui desde 2012. Já tem 13 anos que ele está explorando Marte. Infelizmente, você não pode tocar nele. São regras da NASA. O Curiosity está limpo de micróbios vindos da Terra. E você não está. Se tocá-lo, pode contaminar. O Curiosity veio para cá porque tudo indica que a Cratera Gali já teve água líquida durante milhões de anos. Talvez, se Marte teve vida microbiana, este foi um dos últimos lugares onde ela existiu. E agora você está aqui, pisando nos mesmos sedimentos que um dia foram fundo de um lago. Seu primeiro objetivo será estabelecer uma base. E não pode ser em qualquer lugar. Os pesquisadores acreditam que o melhor local para um acampamento em Marte é perto dos polos do planeta. Por lá, você encontrará enormes depósitos de gelo que se acredita conter em grandes quantidades de água. Você precisa de água para sobreviver. Poderíamos potencialmente transformar uma parte do gelo em água potável. Os cientistas suspeitam que os depósitos de gelo também possam conter ferro e enxofre, que poderiam ser usados na indústria no futuro. Mas isso é a longo prazo. Por enquanto, vamos nos preocupar com a construção da sua base. A atmosfera de Marte não consegue absorver a maior parte da radiação solar. Então, o abrigo precisa ser hermético, isolado e equipado com sistemas de suporte à vida para gerenciar ar e água. Painéis solares forneceriam energia e serão bem úteis em Marte. Enquanto um sistema cuidadoso de reciclagem garante a disponibilidade de água e nutrientes para a produção de alimentos. Construir um habitat em Marte não é tarefa fácil. Uma base simples pode levar meses para ser montada e requer manutenção constante. Até mesmo tarefas simples como cultivar alimentos se tornam complexas. As plantas precisam ser cultivadas em ambientes pressurizados e com temperatura controlada. E o solo precisa ser enriquecido para favorecer o crescimento. Em Marte, até mesmo as batatas exigem atenção cuidadosa para prosperar. E manter uma rotina de exercícios físicos é essencial. Já que a gravidade mais fraca de Marte pode fazer sua estrutura óssea ficar mais fraca. Já que você não precisa de tanto esforço para se mover aqui. Mas enfim, uma boa base bem planejada pode fazer sua missão aqui durar muito mais tempo. Ainda bem que tínhamos a maior parte dos equipamentos na nave para construir algo assim. Mas veja só, está escurecendo. O dia em Marte tem praticamente a mesma duração do dia na Terra. Cerca de 24 horas. É melhor voltar para a base. Mas antes de entrar, veja só esse pôr do sol. É azul. Muito diferente do na Terra, que fica meio avermelhado. Esse pôr do sol aparenta ser azul por causa da poeira fina de Marte. Ela dispersa toda a luz vermelha e amarela do sol, deixando a luz azul passar com mais facilidade. Mais um dia nasce. Você já sobreviveu muito bem até aqui. Mas não precisa só ficar perto da base. Em Marte existem alguns pontos turísticos para se visitar. Pegue sua nave que eu te mostro. Um dos lugares mais famosos de Marte é o Monte Olimpo. O maior vulcão de todo o Sistema Solar. O Monte Olimpo é quase três vezes mais alto que o Everest, com 22 quilômetros de altura. Se você construir uma varanda no topo dele, a vista é o espaço. Você só veria o céu todo preto. Mas ele já está inativo há milhões de anos e se tornou apenas um lugar frio e isolado. Outro lugar fascinante é o Valles Marineris. É um colossal sistema de quênios, medindo cerca de 4 mil quilômetros de comprimento, 200 quilômetros de largura e 11 quilômetros de profundidade. É quase impossível pousar lá embaixo. É melhor nem tentar. Que tal voltar para a base e informar a todos na Terra como está a sua vida aqui em Marte? Enfim, foi uma boa viagem. Conhecemos alguns dos pontos mais incríveis do Planeta Vermelho e... Espere um pouco. A pressão do ar está caindo. Os ventos estão ficando mais fortes. Isso não é vento normal. É o começo de uma tempestade de poeira. Ser pego por isso é péssimo. O grande problema é que, como a poeira marciana é muito fina e seca, ela pode facilmente entrar dentro de seu traje e danificar os sistemas de suporte à vida. E também entrar dentro de seus pulmões caso você respirasse ela, causando doenças respiratórias graves, como silicose e problemas na tireoide e no sangue se inalados ou entrarem no corpo. Os sistemas do seu traje foram danificados. Parece que sua missão já chegou ao fim. Pouco tempo exposto a essa tempestade de areia já foi o suficiente para acabar com a sua missão. Bem, essas tempestades de areia são sinistras. Elas podem durar vários meses. Já foi registrado que essas tempestades podem chegar a 100 quilômetros por hora, embora não sejam destrutivas, já que o ar em Marte é muito fino. E mesmo se você conseguisse voltar para a base a tempo, as partículas de poeira bloqueariam a luz do sol e criariam uma névoa escura. E como sua base dependia de energia solar, você ficaria sem energia por vários meses. Uma hora ou outra, o oxigênio da base iria acabar. Então, sua missão acabaria cedo ou tarde. Continua. Amém.